Olá pessoal, meu nome é Sidney Eneitsky, sou motion designer, motion graphics, docente na rede Senac, professor de informática há mais de 20 anos. Pessoal, seguindo nosso curso aqui de Microsoft Word, o editor de textos da Microsoft, na versão 2016, que é o nosso curso aqui. Então chegamos aqui numa parte bem interessante, bem legal, bem fácil, que é o recurso de tabulação. Bom, apesar de hoje de muitos programas serem usados para isso, como por exemplo o próprio InDesign, que tem o recurso pronto para você fazer tabulação, o pessoal faz no próprio Photoshop, no Illustrator, no Corel, para você fazer um cardápio, para você fazer uma lista de preços, já com a imagem, mas o Word também tem esse poder, então nós também podemos fazer aqui de uma forma muito simples. Então, vamos colocar um exemplo aqui, digamos lista de preços. ou, por exemplo, se fosse, para a gente fazer, por exemplo, um sumário, um índice, nós vamos aprender a fazer isso. Aqui também tem esse recurso, tá? Para fazer isso, certo? Eu vou ali, batata, batata, poderia ser um, poderia também ser um cardápio, né? Eu vou colocar aqui, batata, certo? Aí, digamos, eu quero que aqui assim tenha, por exemplo, o valor, tá? Então, ao invés de dar barra de espaço, ao invés de eu fazer tab, 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 como alguns fazem, digamos, digitar aqui o valor, a batata custa, vou colocar aqui, ó, batata custa, sei lá, eu não tenho nem ideia de valor, 3 reais o quilo, certo? Vou dar enter. Aí, eu vou colocar aqui arroz. O arroz, vou dar tab, 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 só que eu preciso chegar na mesma linha aqui, sei lá, o arroz, o quilo, tá? O arroz custa, sei lá, vou colocar aqui 2,2,50 quilo, tá? Não tenho noção, certo? Vou colocar agora farinha. Enfim, você iria fazendo, ok? Ó, farinha, tab, tab, tab. Só que é o seguinte, digamos que você quisesse, que ao invés de ter esse espaço em branco aqui, eu quisesse que tivesse um, vou colocar aqui farinha, a farinha custa, sei lá, 1 real o quilo, tá? Eu não quero que tenha esse espaço em branco aqui, ó, professor, eu quero que tenha aquele underline, os pontinhos, né? Então, eu teria que digitar, ó, ponto, 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 até ficar, digamos, aqui, tá? É um exemplo, certo? Certo, ó, posso fazer assim, professor? Pode, você pode fazer assim, só que não é a forma correta, tá? Eu gosto de mostrar, do que diretamente mostrando a forma, pra você ver que tem gente que faz assim, só que por que ele fica incorreto? Além de não ser a forma correta de se fazer, de você perder tempo, aqui, ó, quando você seleciona, por exemplo, e de você que aumentar, digamos, o tamanho da letra, Ah, tá 11, vou pôr o tamanho 16, olha o que acontece, por quê? Porque ele, como ele aumentou o tamanho da fonte, que é a letra, aumentou o tamanho dos pontinhos também, ele teve que quebrar a linha, então, olha só a bagunça que ficou, né? Então, tá totalmente errado, não pode ser feito assim. Então, qual que é a regra, tá? Pra você fazer, nós temos aqui no cantinho esquerdo, aqui, ó, deixa eu arrumar meu microfone, que tá falando meu de lado, aí, aqui no nosso canto esquerdo, aqui, ó, nós temos esse símbolozinho, esse Lzinho, né? Vendo aqui, ó, esse Lzinho aqui é meu símbolo de tabulação, só que eu tenho vários modos, ó, eu tenho esse aqui, que significa alinhado à esquerda, só que aqui, ó, se eu analisar aqui, ó, a minha primeira lista, ele já está alinhado à esquerda, ó, vendo aqui, ó, que é o nosso cursor, porque por padrão ele tá aqui alinhado à esquerda, ok? Então, aqui, colocar aqui no primeiro eu não preciso, que o primeiro já tá pronto. Agora, eu posso trocar aqui, ó, se eu clicar uma vez, ó, agora ele ficou centralizado, eu até vou colocar um exemplo aqui, ó, centralizado, se eu, por exemplo, eu vou colocar esse centralizado que tá aqui, ó, tá? Eu só cliquei, mudei ele, eu vou colocar ele, por exemplo, aqui no 7, ó, simplesmente eu venho aqui na régua, eu não tô arrastando, tá? Eu só posiciono o mouse aqui na régua, digamos o número 7 aqui, ó, e clico uma vez. Veja que ele ficou aquele marcador lá. Agora aqui, ó, como ele fica alinhado à direita, não tem nada a ver com isso aqui, tá? Eu venho aqui, clico mais uma vez, ó, pode ver que ele trocou para a direita. Se eu clicar de novo, ele voltou, esse modo aqui, que é o modo decimal, esse aqui é o modo de baixo, mas não, os mais usados realmente são esses aqui, ó, a esquerda, centro e direita. Então, eu vou voltar aqui para a direita, ó, que é o que eu quero, esse aqui, e eu vou clicar, por exemplo, aqui assim, ó, bem no limite, tá? Aqui, ó, aqui no 15,5, quase 16, quase, é o 15,5 aqui, ó, que é dentro da minha margem, certo? Na minha margem de texto, ó. Aqui, aqui, posso puxar um pouquinho mais para cá. Pronto, ó. Ou seja, digamos que eu colocar aqui, ó, produto, vai ter um título, tá? Produto. Olha só que legal. Ah, mas antes disso, não, tudo bem, ó, vou ser primeiro, ó, produto. Se eu der a tecla Tab agora, veja que ele veio diretamente para o próximo item, que é aqui. Então, aqui, bem, eu posso colocar quantidade, quantidade, ou unidade, né, se é por peso, tá? Se é por dúzia, vou colocar quantidade aqui, ok? Eu dou mais uma vez Tab, veja que ele veio à direita aqui, ó, aqui eu vou colocar valor, ok? Vou dar Enter. Eu poderia ter colocado só dois, tá? Aliás, só um, né, já que aqui já está pronto. Então, vou colocar para o outro, por exemplo, aqui, ó, Arroz. Tab. O arroz, a quantidade vai ser um quilo, tá? Tab de novo, valor. Então, o valor vai custar, então, o arroz vai custar 2,20. Enter. Olha que barbada. Batata. Tab. Quantidade. Também um quilo, um quilo, tá? Tab. Sei lá, batata custa... Como eu disse? Não sei. Vou colocar aqui 0,99 centavos. Enter. Agora, vou colocar ovos. Tá? Tab. Vou colocar aqui uma dúzia. Não sei como é que é o DZ aqui. Acho que é, não sei. Dúzia. Tá? Tá? Veja que ele está ficando centralizado, porque aqui eu disse, ó. E aqui está ficando à direita, daqui para a esquerda, tá? Os ovos, a dúzia está custando, eu vou colocar aqui, que está custando, sei lá, 3,90. Viram que barbadinha, ó? Vou colocar mais um aqui, tá? Eu vou colocar aqui, tipo, a roupa. Carne. Carne. Tab. Um quilo. Não é bom você, né? Colocar um quilo, senão você vai achar que vai, sei lá. É bom você explicar. Tab. Poderia ser um cardápio, né, pessoal? Valor, por exemplo, da carne. Eu não especifiquei a carne, ok? Aqui está errado, né? Porque a carne tem que colocar. Se é carne de primeira, se é de segunda, se é de panela, se é costela, se é paleta, se é patinho, se é filé mignon, enfim, se é carne de frango. Vou por aqui, ó. Carne, sei lá, patinho. Tá? Que é um tipo de carne aí também. Vou colocar, sei lá, vou colocar aqui o valor da carne, sei lá, R$19,00, ok? Então, tá prontinho, ó. Aí, depois de pronto, a hora que eu posso fazer, eu posso selecionar isso aqui. Vendo esse símbolo aqui em cima, ó, eu posso entrar aqui em cima com dois cliques. Ele definiu aqui, ó, se eu quiser até posso colocar mais por aqui. Ele está dizendo, olha, esse aqui está a 7 centímetros, eu tenho um outro a 14,75, que é esse aqui. Ele está centralizado e ele está sem preenchimento, mas eu posso colocar, ó, que é o preenchimento 2, por exemplo. Ok. Ó, vejam que ele colocou o preenchimento 2 daqui até aqui. Vejam que ele está selecionado, tá? Agora, esse aqui, ó, dois cliques também. Vejam que ele, agora eu vou pegar esse aqui, que é o 14,75. Ele está dizendo que ele está alinhado à direita. E eu quero, digamos, preenchimento 4, por exemplo, tá? Ok. Clico fora, está pronto. E o legal daqui é que se você precisar aumentar o tamanho da letra, ó, viram, ó, ele não quebra. Ele não quebra, ele aumenta, mas ele condensa de uma forma que fique tudo na mesma linha. Olha que barbada. Está vendo? Ó, e aqui, então, eu vou centralizar, vou escolher o tamanho que eu quero aqui e está pronto. Então, veja que é muito simples de você fazer isso. E aqui, ó, se eu pegar e selecionar, eu posso pegar aqui e mudar a posição. Ó, eu quero que ele fique mais para cá, eu quero que ele fique mais para cá, tá? Lembrando que tem selecionado, né? Aqui, ó, está vendo? Ó, que show. Esse aqui eu quero que ele fique mais para cá. Eu não posso extrapolar a minha margem, ok? Minha margem de texto, que é essa aqui que nós já vimos, né? Então, digamos aqui assim, ó. E está pronto. Eu vou apagar, vou dar um CTRL-X aqui. Se você quiser, ainda, você pode já, na hora de você colocar, por exemplo, o marcador centralizado aqui, ó. Rapidinho aqui, para a gente finalizar. Ó, centralizado. Você pode vir aqui no 7, clicar, dar dois cliques nele e já definir que aqui você vai querer, digamos, esse preenchimento. Entendeu? Ok. Na hora de for colocar o à direita aqui, ó, também, digamos, por aqui. Opa, desculpa, por aqui. Tu pode dar dois cliques nele, aqui no 14, e dizer que também tu vai querer o preenchimento 2. Quando você for digitar, digamos assim, produto, tab, ó, veja que ele já vai colocar ali, né, unidade agora, por exemplo. Tab, valor. Vejam que ele já vai preencher automático conforme você dá tab. Babá, tab, babá, tab, valor. Entendeu? Então, tu faz a forma com que você quer trabalhar. Então, é dessa forma que a gente trabalha com os marcadores, com, desculpa, é dessa forma que a gente trabalha, então, com a tabulação. Certo, pessoal? Então, é isso aí. Pratiquem bastante, tá? Assim você consegue aprender. Pratica, apaga, faz de novo, tá? Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.